Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Massalo por aqui falando sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então fica comigo aí até o final, te passar informações, tudo que você precisa saber sobre o concurso da PEMERG 2014 e também o próximo concurso, como estudar e como passar de primeira. Mas antes de tudo, eu quero mandar um alô pro pessoal que está sempre aí nos acompanhando, tá aí sempre nos dando audiência aqui nesse humilde canal, né, que quer crescer, mas eu preciso muito da sua contribuição, deixa já um like aí, deixa um comentário, tá legal? Mandar aí um alô para o Marcelo de São Gonçalo, Ricardo Júnior de Magé, Sandro Rodrigues de São Gonçalo, futuro soldado de Duque de Caxias e Tiago de Teresópolis. Então fica aí, né, um alô, grande abraço a todos vocês. Então vamos lá, concurso da PEMERG 2014. Novas notas da prova de redação são publicadas. Olha só, eu falo aqui o tempo todo. Vai fazer concurso público, né? Vai para dar o seu melhor e colocar o seu nome na lista de aprovados. Concurso público é um ativo trabalhando para você. Eu sei que o concurso da PEMERG 2014 está rendendo, né, já faz muito tempo, muitos anos, está rolando até hoje, né? Então, ó, foi aí, ó, foi publicado em diário oficial desta quarta-feira, dia 5, novas notas da prova de redação do concurso PEMERG 2014. Então, nesta quarta-feira foram publicadas notas de redação de 46 candidatos do concurso PEMERG 2014 para soldados. Os resultados foram divulgados no diário oficial do Rio, do estado do Rio de Janeiro, em cumprimento a uma ordem judicial. Então está rendendo, a Banca Exatos fez uma lambança aí nesse concurso, mas está valendo, tá legal? Então, agora, os concorrentes que tiveram a nota mínima, está vendo aqui, a nota mínima. Claro que quando você fizer o concurso da PEMERG, você não vai lá, ah, vou lá para fazer a nota mínima da redação e a nota mínima da prova objetiva. Mesmo, né, sabendo que a PEMERG chama todo mundo, né, até que eles passaram raspando, né, o precedente, mas vai para passar nas primeiras colocações do ano. Tá legal? Então, ó, agora os concorrentes que tiveram a nota mínima na avaliação deverão ser convocados para as próximas etapas, que consistirão em exame psicológico, exame antropométrico, exame físico, teste toxicológico, exame médico e pesquisa social e documental. Então, se forem convocados daí para frente agora, só depende do candidato, né, principalmente o exame físico, né, reprova, então tem que tomar cuidado quanto a isso. Tá legal? As demais etapas reprovam, então tem que tomar cuidado. Então, muitos vacinam no teste físico. Eu vi muita gente caindo quando eu fiz o teste físico da PEMERG. Muita gente, né? Então, fique atento que eles reprovam. Com essa nova divulgação, né, com essa nova divulgação, o número de redações corrigidas superou o quantitativo previsto inicialmente, que era de 70. Isso porque, no último dia 18 de julho, as atos organizadoras da seleção haviam publicado as notas de outras 50 redações. O intuito dessas novas correções é aumentar o quantitativo geral de aprovados no concurso da PM 2014 e de convocações para o curso de formação de soldados. Então, ó, a PEMERG estima a realização de novo curso de formação em agosto. Segundo o governador do estado, o Witzel, 800 remanescentes do concurso de soldados de 2014 serão convocados ao longo deste ano. No entanto, o secretário de polícia do Rio, o Figueiredo, né, o coronel, afirmou que espera a corporação atingir 400 vacâncias para abrir uma nova turma no curso de formação. De acordo com os dados divulgados pelo presidente da Comissão de Servidores da Alerje, o deputado Bruno, a PM tem cerca de 70 saídas mensais, muita coisa. O número inclui desligamento por aposentadoria, mortes, exonerações, entre outros motivos, né. Então, na Alerje, o projeto de lei que prevê em convocação de todos os remanescentes do concurso de 2014 estão em tramitação. A expectativa da PM é abrir uma nova turma do curso de formação em agosto, isso considerando as restrições impostas pelo RRF, ao qual o estado está submetido, tá legal? Os órgãos estaduais só podem realizar novas contratações para cargos que tenham vagado a partir de setembro de 2017 da assinatura do regime. Então, ó, o novo concurso da PMERG depende da chamada de remanescente da seleção de 2014. Eu tenho aqui no canal, né, o único canal do YouTube, o cronograma completo, gratuito, aproveita e logo baixe. Tem aí tudo o que você tem que estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tem aqui no canal, né, é só jogar aí no YouTube que você consegue encontrar, né, o cronograma do concurso da PMERG, né, com as matérias que você tem que estudar, né, sugestões de dias, tudo isso. O melhor cronograma. Corra lá e confira, porque a hora de estudar é essa. O edital vai vir e só vai ser chamado quem estiver altamente aí preparado ou preparada para ser aprovado, tá bom? Mas não tem previsão, Rodrigo. Vai estudando, vai se preparando que vai vir com tudo, tá legal? Então, ó, segundo o ídice, a estimativa é que o próximo edital oferte 2 mil vagas para o carro de soldado. Muitas vagas para um concurso local, vale a pena, tá bom? Então, aí, ó, fala, ó, estamos nos preparando para fazer um novo concurso este ano para mais de 2 mil vagas e, assim, recompor a Polícia Militar, anunciou o governador no seu primeiro discurso oficial, né, deste ano. Então, ó, em coletiva de imprensa, o Bidson chegou a apontar que nova seleção já teve autorização do subsecretário-geral da PM, né? Então, a assessoria de imprensa da PM disse que o concurso está em fase de planejamento, tá bom? Então, é, quais são os requisitos aí para entrar na PMERG? Então, é o ensino médio completo, você tem que ter, se você está estudando ainda, vai estudando, porque o certificado, né, o seu diploma de ensino médio completo, você só vai apresentar, né, quando for exigido. Mas, até lá, até lá, tem muita coisa ainda para acontecer, dá tempo de você terminar os estudos, tá bom? No dia da prova, para fazer o concurso, nada vai te impedir, você pode fazer o concurso tranquilamente, tá legal? Idade, de 18 até o momento está 35 anos. Altura mínima, 1,60 para mulheres e 1,65 para homens. E tem que ter a CNH na categoria B ou superior. Rodrigo, eu não tenho a carteira de habilitação, tira depois, que dá tempo, tá bom? Quanto que você vai estar tirando aí? Mais de 3 mil reais após curso de formação. O que é que você tem que estudar? Lígula portuguesa, sociologia, geografia, história, legislação de trânsito, informática e direitos humanos. Pega o edital anterior, o cronograma, né, conteúdo programático, para você estudar corretamente e estudar o que de fato está ali no documento. Não adianta querer inventar a moda e estudar o que não está no edital, que não vai funcionar, não vai dar certo, tá legal? Tem que fazer isso. Pegue provas, resolva as provas recentes aí de outras polícias, porque você tem que praticar português, você tem que praticar informática. Então você pode estar fazendo de outras bancas também, não fica só, ah, vou fazer só o concurso da PEMERG e das provas anteriores. Você pode pegar provas de outras, né, polícias, né, do país aí inteiro para você praticar as matérias, tá legal? É isso que eu tenho para dizer, desde já, bons estudos, boa prova, você saiba que é capaz de passar na PEMERG, mas tem que fazer acontecer, tá bom? Não fique só sonhando, tem que colocar seus sonhos em prática para que eles se tornem realidade, tá legal? O melhor material para a PEMERG, deixo sempre aí na descrição desse vídeo e nos comentários. O material é esse que é o melhor, top esse, não vi, melhor, tá bom? Corra lá e confira. Até o próximo vídeo. Dúvidas, sugestões, sempre deixo aí o meu WhatsApp aí na descrição desse vídeo, né? E também o meu e-mail. Até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.